Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Nuno Melo, senhores deputados aqui presentes e tantos e tantos amigos do IDL que nos trazem com certeza uma responsabilidade maior relativamente às organizações que temos. Esta é uma organização muito especial, eu não vou gastar muito tempo. O IDL é o Instituto de Democracia e Liberdade, de Mar da Costa, e é precisamente por ser de Democracia e Liberdade que a primeira iniciativa deste ano é sobre a Venezuela e a possibilidade que temos de ouvir o Israel e o Aldo. Nós sabemos bem de que lado estamos, como Instituto também, quando está em causa, quer a democracia, quer a liberdade, como neste momento acontece, na Venezuela, e era apenas essa palavra que vos queria deixar. Há intervenções que estão a suscitar naturalmente muita expectativa e é elas que pretendo passar, agradecendo-vos mais uma vez por aqui estarem. Boa tarde. É somente para cumprimentar os presentes e agradecer ao Instituto Amaro da Costa pela possibilidade de colaborar na preparação deste evento. Nós, a Fundação Conradada, achamos muito importante que os demócratas europeus colaborem para apoiar os demócratas da Venezuela e, por isso, nos sentimos muito satisfeitos que tem sido possível este evento e espero um debate muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Willem. E agora chamo o deputado ao Parlamento Europeu e cabeça de lista do CDS às próximas eleições europeias, Nuno Mel. Muito obrigado, Diogo. Minha cara Assumpção, em ti cumprimento todas as pessoas que, de alguma forma, nesta plateia magnífica que vêm no CDS. Cumprimento os seus deputados da Assembleia da República, o nosso estimado Diogo Feio, na qualidade de Presidente do Instituto Adelina Amaro da Costa, os representantes da Fundação Conrad Adenauer, os nossos convidados e intervenientes venezuelanos que, dentro em pouco, nos darão o trágico testemunho do que vai acontecendo no país que tanto amam, meus amigos, minhas amigas, algumas breves palavras sobre um tema que, na verdade, leva muito do meu tempo de mandato no Parlamento Europeu, desde a minha primeira legislatura, desde 2009, que há questão venezuelana, no primeiro legislatura também com Diogo Feio, que é o meu deputado, a Venezuela esteve sempre o centro da nossa ação política. Já no início, mesmo quando a Chávez, eleito, reconhecemos, mostrava os sinais de uma deriva no sentido do totalitarismo, começamos a interpelar as instituições europeias para que tomasse posição. E, agora que a ditadura se consolidou, é nítida e não deixa margens para dúvidas, foram várias as intervenções que tem feito no Parlamento Europeu, como, de resto, na Assembleia da República, por intermédio do doutor Telmo Correia e não só, como na região autónoma da Madeira, através do nosso Rui Barreto e não só, porque temos presente não apenas o povo venezuelano, mas também muitos milhares de portugueses a quem o povo venezuelano deu a oportunidade de ali encontrarem uma oportunidade e, obviamente, dos outros descendentes que hoje sentem a Venezuela como sua pátria e falamos de mais de 400 mil pessoas. Hoje o que é que está em causa não é propriamente uma questão, quando falamos de Nicolás Maduro e do regime, uma questão entre esquerda e direita. É uma questão entre ditadura e democracia. É uma questão entre decência e opressão. É isto que hoje em dia está em causa. E são muitos os democratas venezuelanos, de diferentes tons políticos, mas todos democratas que se mobilizam para pôr o fim a um regime torcionário que mostra, em 2019, o que é que acontece de cada vez que o comunismo gera os destinos de um povo. É assim desde 1917. Não houve um único caso na história em que o comunismo mandasse que o resultado não fosse o que hoje se vê na Venezuela. A diferença é que hoje temos iPhones, temos telemóveis que filmam, temos televisões que estão atentas. E desde 1917, muitas vezes, no ciclo da história, isso não foi possível. Mas o resultado, para cada um dos povos, foi sempre assim. E essa é a denúncia que o CDS também sempre fez, porque o CDS esteve sempre do lado certo da história. E olhando para o que se passa na Venezuela, um dos países mais ricos do planeta, o país com as reservas de petróleo, com as maiores reservas de petróleo do mundo, só por alucínio é que não se entende aquilo que lá se passa. Quando, sabendo-se o que este país é, percebendo-se a riqueza que pode criar, as oportunidades que foram dadas a tantos também portugueses, hoje temos um povo à língua. Portanto, faltam medicamentos nas farmácias. As pessoas comem dos caixotes do lixo. Nos hospitais não podem ser assistidas. Os opositores são detidos por razão de opinião. Outros são mortos. Um alcado recentemente foi lançado da varanda da sede, de um alto andar da sede da Polícia Secreta Bolivariana. É isto que se passa hoje em dia na Venezuela. Não há como, vendo, não contestar. Não se concebe que, vendo-se, alguém defenda o que aqui acontece. Nós, quando falamos deste Al-Qaeda, como quando falamos de cada um dos mortos que hoje lutam pela democracia, falamos de mártires. Falamos de pessoas que cometeram o sacrifício supremo para que o seu povo amanhã possa ser livre. E quando, desde Portugal, falamos da Venezuela, prestemo-lhes tributo. Prestemo-lhes tributo em favor daquilo que há de mais sagrado. No século XXI não se concebe que algum chefe de governo ou que algum chefe de Estado possa estar à frente dos tecinos de um povo sem que seja mandatado por esse povo. No caso da Venezuela é ainda mais chínica a realidade, porque o que temos são chefes de governo que governam oprimindo e sacrificando esse povo. Porque muitos dos ditadores ao longo da história, sendo-os, tiveram a perceção e em algum momento na sua consciência a ideia de que fizeram bem aos seus povos. E o regime era uma questão instrumental, foi um meio para atingir os fins. E, portanto, eram ditadores, mas queriam o bem dos seus povos. Acontece que neste momento na Venezuela nós temos quem esteja à frente de um regime premeditadamente tratando mal o seu povo apenas para se manter no poder. E isso numa sociedade democrática, numa sociedade decente, num mundo civilizado, é simplesmente inaceitável. não é concebível que quando um povo sofre, quando doentes oncológicos não têm medicamentos ou diabéticos, quando intervenções cirúrgicas básicas que podiam salvar vidas não são feitas porque falta equipamento médico ou cirúrgico. Quando as crianças morrem, as crianças que seguramente são as mais, as que nenhuma responsabilidade tem pelo destino de um povo de um país, quando morrem porque um governo no Senado não lhes dá apoio, quando perante tudo isto se vê em estradas junto à Colômbia, com tentores que impedem. A entrada não é de armas, não é de opositores, é de medicamentos, é de ajuda humanitária. Nós temos nisto, nesta imagem, o lado sangrento e negro de um regime que o regime, por muito que tente, em filmagens simuladas, em imagens que são montadas, já não consegue esconder. Reconhecer Juan Gaidó, como o CDS pediu desde o primeiro momento e foi o primeiro partido político em Portugal a pedi-lo, é basicamente defender o reconhecimento da decência e defender o reconhecimento da democracia. E não se trata, como vem sendo dito muitas vezes em alguns noticiários, de um presidente autoproclamado, porque autoproclamado neste momento é o Nicolás Maduro contra a vontade do seu povo. Estamos a falar de um presidente interino, legítimo, nos termos da Constituição. O que é autoproclamado é o Parlamento fantoche. Quando o Nicolás Maduro percebe que um Parlamento não lhe é favorável, não se submete às regras da democracia, criou outro Parlamento, que é fantoche, e que é paralelo num simulacro de democracia. Em condições normais, o Parlamento não existia e o ditador também não. Agora, não chega a reconhecer Juan Gaidó como presidente interino. Foi importante que o governo português o tenha feito. Não foi imediatamente logo quando o CDS pediu, mas foi logo depois. E é melhor ter o governo português do lado certo da história, a par de outros países que reconhecem Juan Gaidó como presidente interino, do que não ter. Mas não falta este reconhecimento que é jurídico. É preciso assegurar que a segurança das pessoas e as suas vidas são protegidas. E aqui chegados a essa talvez a primeira preocupação que devemos ter, além, obviamente, de combater e vencer a ditadura. Neste momento, há muitas variáveis que ninguém domina. E seria desejável que no futuro da Venezuela, conseguíssemos que esse futuro resultasse numa transição para a democracia sem uma intervenção externa e, ao mesmo tempo, sem necessidade de uma guerra civil. Uma transição que pudesse ser política, num reconhecimento pragmático dos ventos da história, sem vítimas, ou melhor, sem mais vítimas, porque infelizmente temos tido muitas vítimas pelo caminho. Agora, não basta o governo português reconhecer o regime. É importante que o governo português salvaguarda, ajude, desde logo 400 portugueses iluso-descendentes que ali vivem, com redes de apoio que estão criadas, através de portugueses que cá estão, que têm disponibilidade e capacidade para enviar para a Venezuela medicamentos, tal qual temos que assegurar e usar toda a pressão internacional para que o ditador não se atreva sequer a tentar contra a vida dos que todos os dias não querem outra coisa que não seja ajudar ao crescimento e ao desenvolvimento da Venezuela, para que a Venezuela possa ter futuro. Cada um dos portugueses que está na Venezuela está integrando-se, está trabalhando, está lidando com uma economia de mercado, está ajudando ao crescimento económico da Venezuela, mesmo quando gerentes de supermercado, e há pouco tempo foram 25, muitos deles dos outros ascendentes, são detidos apenas porque, numa lógica que é a sua, que é de mercado, o ditador quer que pratiquem o preço que o ditador não entende, que é lógico, menos que o preço seja muito abaixo do próprio valor das compras de mercadoria de quem opera no comércio, que obviamente não se consegue. E não seguindo as instruções do ditador, são presos porque, enfim, de um ditador que ouve o Hugo Sávez, murmurando nas coisas velhas, num passarito, pode-se esperar qualquer coisa. Agora, o que se tem que perceber é que, como Estado, tem que ser governado com lucidez. E na Venezuela há muito que o patamar da lucidez se perdeu. Terminando. Como eu dizia, o CDS nunca esteve do lado certo da história, nesta opção entre a decência e a opressão entre a ditadura e a democracia. Agora, nós vamos ter eleições em maio e vamos ter eleições em outubro. Nós somos um país democrático, mas também não podemos calar a nossa voz quando partidos em Portugal que se dizem democráticos, podendo optar entre a ditadura ou a democracia, defendem todos os dias a ditadura em Portugal. E refiro-me ao PCP e refiro-me ao Bloco de Esquerda. Porque não basta ir para a rua dizendo que são a voz dos trabalhadores, que são a voz do povo, que são a força da democracia porque realmente não são. Nós estamos a falar de partidos que geneticamente são partidos de pensamento único. Estamos a falar geneticamente de partidos que, durante os tempos idos do PREC, quiseram para Portugal o que hoje se vê na Venezuela. E com 2019 não foram capazes de evoluir um centímetro, mantendo-se doutrinariamente nesse espaço que consegue ver neste ditador venezuelano uma única virtude. Quando de virtude não tem nenhuma, mas de pecados, muitos. Porque quem trata assim o seu povo, leva no apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, a resposta também que os democratas portugueses têm que lhes saber dar nas urnas. Porque quando votarem no PCP ou no Bloco, em maio em eleições europeias ou em outubro em eleições legislativas, saberão que estarão a votar em quem em Portugal em 2019 defende ditaduras. E o CDS, nessa disputa, é unicamente a voz da defesa e da democracia. E por isso termino saudando o maravilhoso povo venezuelano. Um povo bom. Um povo pacífico. Um povo alegre. Um povo para o qual, ou para quem nós temos uma enorme dívida de gratidão. Um povo que hoje sofre e nunca consome a deixar medos de portugueses. Muitas vezes, quando em Portugal, se ouvem tantos discursos a propósito do acolhimento de outros que vêm de outras paragens e bem porque precisam, não ouvimos um segundo, às vezes, também, sobre o acolhimento que deve ser prestado a esses portugueses que querem vir e não têm condições quando cá chegam. E a este povo maravilhoso venezuelano, eu desejo toda a sorte. Que alcançem a democracia que merecem. Contarão sempre nessa luta com o CDS. Terão sempre um CDS. em Portugal, pela voz, que é essa voz da decência, é a voz da democracia, é a voz da coerência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nuno, pela intervenção e chamo agora o deputado ao Parlamento, Telmo Correia. Caro Assunção, meu caro Diogo Feio, em nome do IDL, meu caro deputado da Corrada Adnauer, cumprimento também, senhoras e senhores deputados, permitam-me, obviamente, um cumprimento especial aos nossos convidados de hoje, Israel Camero e Aldo de Santos, ambos representantes, membros, colaboradores da Assembleia Nacional Venezuelana. Não perguntei aos dois, mas há pouco tempo fora da Venezuela, no caso do Israel, disse-me há seis meses, não estou em erro, e seguramente com dificuldade em regressar neste momento e, portanto, um dirigente no exílio. Cumprimento também com natural e especial simpatia, Ana Cristina Monteiro, nossa vereadora na Câmara de Funchal, e, obviamente, um abraço, até porque sei que todo o empenhamento que ele tem tido, junto de muitos luso-venezuelanos, que são também madeirenses, o nosso líder regional, Rui Barreto, também ele candidato em eleições próximas na Unidara. Por último, cumprimento, obviamente, o líder parlamentar, os deputados presentes, de estar em geral, um amigo Cristian Orne, dirigente da Venex, uma ONG que tanto tem trabalhado para fazer chegar apoio àqueles que passam por tantas dificuldades neste momento na Venezuela e com quem já tive a ocasião de estar em momentos anteriores, deixar um agradecimento muito em particular ao Nuno, porque o Nuno, com a intervenção que fez, poupa-nos imenso, poupa-nos argumentos, poupa-nos trabalho. O Nuno disse grande parte do que era importante e do que era essencial dizer hoje, estamos aqui muito para ouvir os nossos amigos venezuelanos, no entanto, só dar-vos duas ou três notas sobre aquilo que temos feito, e aquilo que temos feito na Assembleia da República. Dizer-vos que nós, na Assembleia da República, seguindo uma linha que a Assunção tem procurado incutir e imprimir muito no nosso partido, que é o de estarmos um passo à frente, temos estado sempre nestas questões da Venezuela um passo à frente, e um passo à frente dos outros partidos, um passo à frente das outras forças políticas. É assim, desde há muito tempo, esta parte tem sido assim particularmente claro nesta sessão legislativa. Eu diria que desde 2015, 2016, que o CDS tem continuamente apresentado, não só falado, mas apresentado iniciativas concretas sobre a questão venezuelana, sejam elas votos, sejam elas recomendações, sejam eles até planos estruturados de apoio à comunidade portuguesa. Vejo ali o João Tomec, que tem sido uma boa ajuda nesta matéria e que eu cumprimento também. Temos trabalhado muito nessa área. Nós, por exemplo, só nos votos, só para vos dar um exemplo e não me alongar, nós apresentámos votos quando existiram as primeiras detenções na sequência das manifestações. Apresentámos votos quando existiram as grandes manifestações de 2017. Apresentámos votos quando o Leopoldo López foi preso. Apresentámos votos quando o António Ledesma, que era suposto, infelizmente não pôde estar connosco hoje, foi levado de casa a meio da noite pela polícia política, não é quem que é, se alguém tivesse dúvidas, o retrato trágico e acabado do que é uma ditadura. Uma polícia política durante a noite a levar alguém de sua casa para ser preso. Apresentámos votos, um voto nessa ocasião. Apresentámos um voto quando, e eu achei isso um momento absolutamente emocionante, quando nós vimos nas grandes manifestações de 2017, uma senhora já de alguma idade, com a vestida da bandeira venezuelana, enfrentar os tanques. Enfrentar os tanques. Sabemos depois, na altura não sabíamos que era inclusivamente uma luz ao descendente, obviamente o que nos dará, a nós portugueses, algum motivo de orgulho. E curiosamente, como eu tive a ocasião de dizer na Assembleia da República e na sequência do que disse aqui o nome, aqueles que votaram a favor dos tanques foram sempre os mesmos. Foram os que já tinham votado a favor dos tanques em Tiananmen, os que tinham votado a favor dos tanques sempre, os que defenderam sempre as ditaduras. E nós, desta vez, como em todas as outras, estivemos do lado contrário. Estivemos daqueles que enfrentaram o poder, que enfrentaram a opressão, que enfrentaram os ditadores e que não têm a outra ambição que não seja a construção da democracia. Isso foi toda uma linha de intervenção que nós tivemos. A outra linha de intervenção foi a linha de intervenção de apoio aos portugueses e de apoio à comunidade portuguesa. O CDS apresentou dois planos de contingência, planos detalhados, planos que previam, enfim, não me vou alongar, não vos quero tomar muito tempo, mas que previam o apoio ao regresso, a possibilidade de uma ponta aérea, a possibilidade de integração na sociedade portuguesa, o reconhecimento agilizado da nacionalidade portuguesa para os nosalentes, mas também muitas vezes para as suas famílias, para os maridos ou as mulheres com quem casaram e que não têm eles a necessidade portuguesa, que haja mecanismos rápidos para que obtenham a necessidade portuguesa. Apoio medicamentoso, corredores de auxílio para que os medicamentos cheguem àqueles que estão nesta situação de carência e, sobretudo, uma coisa que nos foi dita muitas vezes por elementos da comunidade venezuelana em Portugal e, sobretudo, para aqueles que recressaram muitos para a Madeira, muitos para o distrito de Aveiro também, onde há uma fortíssima comunidade que partiu para a Venezuela, que aqueles que trabalhavam lá sejam imediatamente reconhecidos para poder trabalhar em Portugal, se tiveram que vir, se foram forçados a sair da Venezuela. Ou seja, que o médico não entre aqui, o médico que foi médico durante não sei quantos anos, não entre aqui numa espiral de reconhecimentos para poderem exercer a sua profissão. Apresentámos sempre planos muito concretos, reforço de verba, mais dinheiro, apresentámos no orçamento de Estado, reforço das verbas para apoio, sendo com uma certeza o grande apoio e o principal apoio tem que ser, obviamente, para todos regressarem se tiveram que sair, saíram 3 milhões de venezuelanos da Venezuela nestes últimos anos, 3 milhões, uma coisa que é comparável, só não é comparável pela situação geográfica e pela situação no terreno, mas que lembra as colunas de refugiados que nós vemos noutros pontos do globo, que vimos, por exemplo, na Síria, e já agora se fala da Síria, a tragédia económica de Venezuela é comparável àquilo que aconteceu na Síria, o prejuízo é igual e é superior à tragédia económica que foi, só para vos dar um exemplo histórico, a Guerra Civil Espanhola ou a Grande Depressão Americana, estamos a falar dessa dimensão em que 50% da riqueza é perdida em pouco tempo e, portanto, nós tivemos essa iniciativa. Digo-vos com sinceridade, nós devemos achar do CDS que há algum avanço e alguma clarificação que foi feita na sociedade portuguesa, quando o governo português faz alinhar a sua posição pela posição da União Europeia é positiva e nós saudamos esse consenso entre todos os partidos que são democráticos e se dizem democráticos. Nós achamos que assim deve ser e o único defeito aí foi que perdemos tempo, porque a verdade é que o primeiro plano que nós propusemos foi em 2017 e na altura foi chumbado pela esquerda, incluindo o Partido Socialista. E o CDS mais uma vez agora, quando Juan Gaudot tem esta posição corajosa, que está a impressionar positivamente o mundo e que conseguiu, eu diria que finalmente, eu não me quero meter em questões venezuelanas, mas diria que finalmente unir os democratas da Venezuela em torno de uma ideia e em torno de um projeto, fomos também os primeiros. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é, se há agora consenso de apoio à transição democrática, ainda bem. A única coisa é que, se nos tivessem ouvido mais cedo, teríamos perdido menos tempo e as garantias de apoio aos portugueses seriam maiores. Disse a nossa Presidente ao corpo que é verdade que nos garantiram que existiu um plano. Eu devo dizer que ainda assim tenho algumas reservas ou dúvidas ou um desconhecimento sobre a eficácia desse mesmo plano. Vi com preocupação que os homens que iam para proteger a Embaixada Portuguesa em Caracas não conseguiram entrar. O plano é eficaz, não é eficaz? Enfim, esperemos que sim, Deus queira que seja, mas eu não conheço o plano com detalhe suficiente para poder garantir isso mesmo. A única coisa que eu vos posso dizer é que o Governo Português nos garante que há um plano de contingência, se uma situação mais grave e mais dramática vier a acontecer. Para terminar mesmo, dizer-vos, como o Bruno já disse aqui de alguma forma, que há uma ideia que me parece muito importante, que é, não há uma exceção venezuelana. A Venezuela não é uma exceção em relação a este tipo de regimes ou a este tipo de modelos ou a este tipo de soluções políticas. A Venezuela não é uma espécie de regime cubano mais ligeiro com Hugo Chávez, que entretanto corromou, se deteriorou, como quer parte da esquerda e da extrema esquerda portuguesa fazer crer. A Venezuela é uma ditadura, como são sempre estes regimes ditaduras, como são sempre estes regimes caracterizados por detenções arbitrárias, prisões políticas, perseguições, fome e miséria. Essa é a realidade na Venezuela e é por isso que aquilo que está em causa hoje, é por isso que o combate político hoje é entre quem defende a democracia do lado e quem defende a ditadura do outro e nunca foi tão claro nem nunca foi tão evidente que assim é. Nós, obviamente, sabemos de que lado estamos. Estamos do lado dos direitos humanos. Estamos do lado do apoio humanitário. Estamos do lado de ajudar os que estão lá dentro e os que tiveram que sair num dos maiores êxudos mais recentes da história da humanidade. E, já agora, permitam só que vos diga uma coisa. Nós somos críticos de muros e todos nós somos críticos de muros. Vemos com preocupação os muros, mesmo quando esses muros são erguidos, para impedir a entrada de cidadãos de Estados estrangeiros em relação aos quais se criam desconfianças. Somos críticos. Agora, o que estamos a ver na Venezuela é para além disso. O que estamos a ver na Venezuela é um muro, um muro militar, um muro constituído, não para impedir a entrada de estrangeiros, mas para impedir que a medicamentos, alimentação, necessidades básicas cheguem à sua própria população. Isso é algo que nunca se tinha visto. Neste momento, do lado da fronteira, estão tomadas e tomadas de medicamentos para o cancro, de medicamentos para as crianças, de alimentação básica e o exército do ditador impede a entrada. Isto é, do ponto de vista humano e do ponto de vista dos direitos humanos, algo inaceitável. Isto está, obviamente, no limite do genocídio. E é por isso que a nossa voz tem que serguer, é por isso que a nossa solidariedade tem que crescer e, eu diria, com a humildade de quem, obviamente, tem que considerar que difícil é estar lá, que difícil é combater lá, que difícil é estar nas ruas de Caracas ou em qualquer das ruas da Venezuela, onde o povo sai para a rua para exigir democracia. O nosso papel, tentámos ir lá, mas não conseguimos, até para nos encontrarmos com a posição democrática, seja a Presidente de Assunção Cristas, seja eu próprio em outro momento, mas não foi possível. O difícil é estar lá, mas nós estamos, obviamente, ao lado dos que estão lá e estaremos sempre. A nossa ligação com a Venezuela, não sendo um país de língua portuguesa, é, obviamente, uma ligação fraterna. 800 mil, meio milhão de lusodescendentes. É um país irmão nesse sentido. E nós aqui nesta sala, neste partido e seguramente por todo o país, temos muitos irmãos e temos seguramente amigos que serão amigos nas boas e nas más ocasiões. Esperamos que a ocasião não venha a ser pior. Esperamos a vitória da diplomacia. As armas começarão a falar no dia em que a diplomacia falhar. Este é ainda o tempo da diplomacia. E a única solução é, obviamente, a transição democrática. Isso é irreversível. Não há outro caminho. O que nos diz a história com outras ditaduras do passado, o que nos diz a história em Portugal, em 74, como lembrava bem o Nuno, é que no fim das contas a democracia vencerá. Temos essa certeza, esperamos que seja mais cedo do que tarde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Para não haver nenhum equívoco. Como sabem, eu sou um euro-homem e portanto tenho agora que apanhar o avião para Estrasburgo. O voo é às três e meia e dei a razão da minha saída, mas voo muito mais animado com o que aqui se tem dito e com a presença destes nossos amigos. Muito obrigado e tenham todos o meu resteiro. Muito obrigado, Nuno. E boa viagem para Estrasburgo. E dou agora o palco ao Israel Camero. Israel Camero é historiador, é diretor de investigação legislativa da Assembleia Nacional em Caracas. Está impedido de regressar. É de secretário executivo do partido UNT, antigo membro da mesa democrática, da coligação democrática e dá-nos a honra de nos vir visitar e dar o seu testemunho. Israel, por favor. Que são os três passos que se han definido uma e outra vez. Cese de la usurpação. É a dizer, o fim do poder fáctico de Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro exerce de maneira autoritária em Venezuela. Cese de la usurpação. A construção de um governo de transição como segundo passo. Para chegar finalmente a onde queremos chegar. Eleções livres, democráticas, limpas e abertas. O que é coherente com o que sempre temos lutado. A lo largo de estes 20 anos, as forças democráticas venezolanas han luchado sempre por uma solução que seja pacífica, democrática, electoral e constitucional. E o que estamos vendo na lei de estatuto para a transição, o que estamos vendo nos três passos, tem que ver com uma salida constitucional, democrática e pacífica. Frente a isso, ir de la Constituição desde a Constituição. Aqui vem a segunda pauta. A segunda pauta é lei de amnistia. O que quer dizer isso? Nós queremos, efetivamente, uma Venezuela que seja livre e democrática. E para isso requerimos construir e caminhar para um país reconciliado. E para isso, a lei de amnistia é uma señal que desde a Assembleia Nacional se está dando sobre a paz que queremos construir. A todos aqueles que estén dispostos a dar um passo adelante e deixar a dictadura atrás, deixar o apoio de Nicolás Maduro atrás e construir juntos a democracia, é ali uma amnistia para cada um dos que estén dispostos e construir um futuro democrático juntos. Frente a isso, se nos perguntou o que pode fazer a União Europeia? O que pode fazer e que pode fazer até agora a União Europeia? E nós estamos muito agradecidos com o Parlamento Europeu, muito agradecidos com a União Europeia. E o que pode fazer a União Europeia a curto prazo? Porque há plazos para a ajuda. A curto prazo, mediano e largo prazo. A curto prazo, seguir apoiando a pressão internacional para que finalmente o pouco soporte que lhe quede a Nicolás Maduro se termine de quebrar. E uma vez quebrado esse soporte, efetivamente, as forças democráticas passamos a construir o governo de transição. Para isso é vital que a União Europeia dentro da União Europeia tenha essa capacidade de seguir aumentando a pressão. E tem que ver com pressão financeira, tem que ver com pressão diplomática. Isso, em princípio. Por outro lado, permitir e impulsar a incorporação e a chegada da ajuda humanitária a Venezuela. Venezuela vive uma crise humanitária, uma emergência humanitária complexa por a escasez de medicina, a escasez de alimentação, sobre a qual não quero abundar. Mas a resposta da Assembleia Nacional foi justamente criar as plataformas para que a ajuda humanitária chegue a quem mais o necessita. Bom, a União Europeia tem que seguir a pressão para que a ajuda humanitária chegue a Venezuela. É momento de garantir o acesso à ajuda humanitária que o presidente João Goiou tem impulsado. E, por outro lado, a mediano prazo, o Estatuto da Transição plantea que há 12 meses para a construção da possibilidade de umas eleições livres e limpas. E é ali onde a União Europeia nos pode acompanhar. Isso tem que ver com um arbitragem imparcial, com uma fecha e um cronograma, com uma observação integral, com uma campanha equitativa. E é ali onde o rol da União Europeia há de ser vital. E, mirando ao longo prazo, a reconstrução da Venezuela futura. Venezuela perdeu mais da metade do seu PIB em um período de tempo bastante reduzido. O que ocorreu em Venezuela equivale a uma guerra. Há recordado aqui o caso de Siria, há recordado aqui o caso da Guerra Civil Española. Podemos recordar também o caso da Guerra Mundial. Para a reconstrução de Venezuela, que é um compromisso, que tem implicações para toda a América Latina e é um compromisso que tem implicações para a comunidade dos seus descendentes em Venezuela, é vital a cooperação econômica para o desenvolvimento e a cooperação técnica para o desenvolvimento. Para isso também necessitamos a União Europeia. E estamos seguros de que contamos com o apoio da União Europeia e contamos com o apoio de Portugal. Não quero abundar muito neste sentido. Vou deixar muitas coisas em mãos do meu companheiro Aldo de Santis. Mas eu quero ratificar que a ruta está clara e a ruta está fijada no marco da Assembleia Nacional electa popularmente e que representa pluralmente a toda a nación venezolana onde temos demonstrado que temos capacidade para actuar ao unísono. Efectivamente, as forças democráticas venezolanas somos diversas. Hay desde partidos de centro-izquierda a partidos de esquerda até partidos de centro-derecha, liberais, socialdemócrata, socialcristianos. Hay uma grande diversidade porque se algo está claro é que o dilema venezolano não é um dilema de esquerda e direita, mas é um dilema de autoritarismo versus democracia. De totalitarismo versus libertades. E os que estamos aqui defendemos essa liberdade desde o centro-izquierda, desde o centro-derecha, desde a construção de uma convivencia para ser finalmente livres e iguales. E esse é um compromisso que requiere de a solidariedad entre todos os demócratas do mundo. Os autócratas colaboram muito entre si e todos vocês sabem porque o diz a história. Os demócratas precisamos provar a nós mesmos que existe uma comunidade de valores democráticos mundial e que estamos na disposição de ajudá-nos e apoiá-nos onde quer que estemos. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Ana Cristina Chegamos pequeno que a ilha da Madeira quando eu disse que íamos para a Madeira e a pessoa disse a Madeira tão pequenina tu uma mulher de cidade eu disse não é mais pequenina que a distância da minha casa a escola e da escola o centro comercial onde eu ia fazer o mercado não é mais pequeno que isso portanto a Madeira vai ficar grande para mim e de facto quando chegamos a Madeira uma das coisas que para mim foi o uau foi chegar a um parque um parque de relva verde aberto sem muros sem vediação e poder ficar ali tranquilos não é? Respirar a liberdade a tranquilidade o facto de não o meu filho poder caminhar de espaços e não ficar preocupada que podia ser sequestrado pronto tudo isso são aquelas pequenas coisas que nós valoramos hoje em Portugal depois de obviamente quando cheguei a Madeira iniciei como qualquer outra pessoa iniciei num trabalho part-time depois abrimos nossa empresa depois fiz a equivalência do meu título eu advogada na Venezuela fiz aqui a minha equivalência na Universidade de Lisboa e pronto ali começou uma nova uma nova aventura para mim comecei a exercer a minha profissão que eu gostava de fazer entretanto para obviamente o dinheiro não alcançava fiz bolos de casamento de aniversários pronto porque o venezuelano é assim nós fazemos o que é necessário e eu digo venezuelano como digo qualquer imigrante uma das coisas que nós vemos hoje em dia é que um fato comum na imigração é que o imigrante faz aquilo que a pessoa da sua terra não faz e quando na Madeira ouvimos que algumas pessoas dizem que os venezuelanos estão a tirar o trabalho não os venezuelanos não tiram o trabalho os venezuelanos estão a fazer o trabalho que no meu caso o maderense não quer fazer mas que é normal não é criticável porque nós normalmente não fazemos na nossa terra algumas coisas isso é normal para isso também temos e damos pé para que os imigrantes venham cá e colaborem e eles a sua vez vão crescer e chegam outros imigrantes porque é cíclico vão chegando vão crescendo e chegam outros e crescem e assim assim acontece pronto hoje em dia já tenho meu escritório trabalho e agora sou a vereadora do CDS na Câmara do Funjá com muito orgulho porque penso e as pessoas diziam eu nunca fui política e as pessoas se perguntaram tu? a política? estranho mas eu disse a venezuelana ensinou-me que todos devemos formar parte da política porque a política não é dos políticos os políticos estão ali nós decidimos escolhemos eles toman as decisões por nós mas todos devemos formar parte disso e se eu podia de alguma forma ajudar no crescimento do Funjá porque não então aceitei o reto do Rui Barreto e pronto estou ali obrigado obrigado entretanto entretanto pela minha profissão obviamente por ser venezuelano e falar o castelhano obviamente muito melhor que o português pelo menos destaque as pessoas começavam a chegar a um escritório para perguntar por uma nacionalidade uma autorização de residência uma documentação uma tradução mas do tempo que eu estive a trabalhar nisso me percebi que dois anos para cá dois anos e meio as pessoas começaram a chegar numa situação desesperada nós conseguíamos ver nos olhos das pessoas realmente uma que estavam perdidos que estavam a passar por grandes dificuldades e ano e meio foi uma conversa realmente nas portas do tribunal pensamos por que não criar uma associação somos tantos venezuelanos podemos nos juntar e conjuntamente com a ajuda dos outros ajudar os venezuelanos e assim nós transmitimos aos que estão a chegar as nossas experiências e também o nosso conhecimento adquirido pelo tempo de trabalho e assim foi criamos a Venecom que é a associação da comunidade venezuelana na Madeira já temos um ano e meio cujo objetivo é principalmente integração dos venezuelanos na Madeira e a integração passa por a recepção destes venezuelanos o encaminhamento às instituições adequadas para eles próprios obter a sua documentação emitir o novo cartão de cidadão nós damos consultas gratuitas obviamente as pessoas que chegam e têm dúvidas como é de fazer para obter uma nacionalidade ou para obter as pessoas que chegam e continuam a chegar em uma crise econômica muito grave as pessoas que chegam só com 100 euros na conta e obviamente que chegam a casa um familiar mas 100 euros para pagar ir ao supermercado é quase nada então nós tentamos encaminhar ou para o banco alimentar ou para a Caritas e depois encaminhamos para os apoios sociais que como todos os portugueses têm direito porque quando nós falamos aqui de venezuelanos nós temos que ressaltar que os venezuelanos que chegam não são propriamente venezuelanos são portugueses como todos nós só que nasceram na Venezuela como eu eu digo que eu sou 100% que se fazem um exame da minha sangue é 100% portuguesa porque o meu pai é português ou minha mãe é portuguesa portanto eu sou só que o sol era venezuelano portanto ali fez alguma alteração na minha genética mas sou 100% e assim acontece com os que chegam da Venezuela são também portugueses e como portugueses que são nós Portugal devemos acolhê-los como está a ser feito da melhor forma são nossos cidadãos nós na Venezuela abrimos as portas a todos aqueles que precisavam chegar agora a Venezuela precisa que os países abram as portas e recepcionem as pessoas da Venezuela que estão a precisar de ajuda pronto nós encaminhamos apoiamos na segurança social o que eles devem pedir há casos gravíssimos que requerem também medidas extremas mas há outros que vão conseguindo depois na área de trabalho também recepcionamos ofertas de trabalho de diferentes empresas desde aqui do continente e do lado da Madeira e vamos encaminhando e pronto de um ano meio para cá é o que temos vindo a fazer realmente que nós agradecemos imenso o apoio que o CDS tem dado à comunidade venezuelana porque está sempre à frente é sempre pronto o Dr. Nuno já não está cá no seu discurso é como se é como se conhecesse a Venezuela de dentro é incrível ouvir suas palavras porque é como se fosse dita por mim ou por qualquer outro venezuelano que viveu lá portanto para nós é um orgulho ter realmente como uma voz da comunidade venezuelana e é super gratificante também ter aqui dois venezuelanos a falar assim de dentro da Assembleia o lugar em que estão a surgir os acontecimentos que é fantástico e que estão a escrever a nova história da Venezuela obrigada e pronto sem mais sem mais porque eu penso que quem queremos ouvir a história acontecer eu vou passar a palavra aqui ao Aldo de Santis que é da Assembleia por favor dígame hola buenas tardes em primeiro lugar dar as gracias a Fundación Conrad Adenauer e ao Instituto que hoje nos recebe Amaro da Costa ao liderazgo político que está aqui presente tanto da comunidade portuguesa como também da comunidade luso-venezolana que está aqui presente e a todos os portugueses que se han interessado por a luta democrática venezolana e também a esses descendentes como é o caso de quem me precede de verdade muchísimas gracias eu meu trabalho na Assembleia é o de assessor e por ende meu trabalho é revisar o que está ocorrendo no ambiente político e perfilar alguns escenários perfilar algumas situações e o temos dividido em três espacios o primeiro legal político o segundo comunicacional e o terceiro o internacional então eu brevemente vou fazer algumas considerações e me gostaria vou tratar de hacerlo o mais corto possível porque me interesa que se as pessoas do público tiveram a oportunidade ao final de perguntar deixar al menos uns minutos aunque sean muito poucos para suas perguntas ou comentários mas muito brevemente então primeiro o constitucional político nós desde a Assembleia Nacional proponemos uma lei de amnistia e por que proponemos uma lei de amnistia porque Venezuela precisa reconciliação eu sei eu entendo que há muito dolor eu sei que han sido 20 anos eu também os he sufrido eu tive que sair de meu país há dois anos porque não podia seguir estando porque era um risco para mim e para minha família como é o caso que nos contam uns simplesmente porque tem medo por a inseguridade ou porque é impossível sobrevivir por as condições econômicas outros porque estamos imiscuidos no mundo do político e isso em Venezuela é um deporte de alto risco altíssimo risco então proponemos uma lei de amnistia para que para que aqueles que que han estado com o governo até agora com esse governo que agora é ilegítimo e que está usurpando funções desde o 10 de enero deste ano entiendam que lhe estendemos a mão que o que queremos é a reunificação de Venezuela a reunificação de nossa sociedade não queremos mais polarização não queremos estar divididos queremos ser um povo como alguma vez fomos um só e que as diferenças que tenhamos seja do equipe de béisbol porque nós somos um país mais beisbolero que de fútbol que nos goste que em nosso caso um tem o nome de a herência lusitana que são os navegantes do magallanes alguns devem ter ouvido eu escuto uma maina por aqui o segundo é o tema da lei do estatuto para a transição e isso que significa a lei do estatuto de transição significa que a Assembleia Nacional a construiu construiu uma hoja de ruta constitucional significa que não estamos jogando não estamos fazendo um dibujo livre em uma pizarra há uma planificação que inclui todos os sectores da sociedade em um plazo como bem dizia Israel de 12 meses o que se busca é algo que já foi reiterado que é o cese de a usurpação um governo de transição e umas eleições livres e democráticas para isso contamos com 12 meses que é o plazo que a colocou a própria Assembleia como o tempo suficiente para recuperar as instituições criar a confiança necessária e sobre todo para que se entenda que nós não queremos acabar com os factores que até hoje foram atentando o poder mas que até o 10 de enero deste ano foram um poder legítimo mas que de ali em frente foram usurpadores queremos que se entenda que estamos tendendo um ponte para essa nova Venezuela mas também queremos que se entenda que não podemos deixar fora da mesa nenhuma opção se eles não estão dispostos a esse cambio em Venezuela o segundo o tema da justícia transicional e o que vem para Venezuela no futuro e eu sou dos que pensam que Venezuela tem que enfrentar no futuro a uma decisão a uma justícia sancionadora que vai perseguir ou a uma justícia reparadora que vai reparar a sociedade eu me inclino por a reparadora eu sou de quem que eu quero que voltamos a ser uma sociedade unida e eu me inclino por uma justícia que possa reparar o tecido social de Venezuela que eu acho que isso é o que caracteriza mais a os venezolais depois no tema comunicacional temos que estar preparados porque o regime de Nicolás Maduro tem a tendência a fazer o que nós chamamos de fugir para frente e isso que significa é fugir com proposta muito pronto não nos surpreende ouvir que a Assembleia Nacional Constituyente essa instituição ilegal falsamente convocada com umas eleições fraudulentas possa decidir dictatorialmente que disolva a Assembleia Nacional legítimamente electa e convoca umas novas eleições com duas intenções por suposto debilitar a posição política de lo que era a oposição democrática e que hoje somos o governo legítimo mas sobre todo quitamos a agenda quitamos a agenda política que temos recuperado a agenda a nível nacional e a nível internacional e isso é algo que não devemos permitir e por isso é que eu vou pedir a vocês que estão presentes aqui que tenham a possibilidade de levar as vozes desde Portugal aos actores políticos e à sociedade civil e àqueles actores políticos que tenham a oportunidade de levarla no parlamento europeu não podemos permitir que isso ocorra não podemos permitir que uma Assembleia Constituyente ilegítima não faça o uso legítimo de a representação do povo venezolano que é a Assembleia Nacional e isso pode passar pronto também pode passar que essa Assembleia Nacional Constituyente decida que é hora de apresentar um projeto constitucional novo porque se supone que essa era a ideia inicial e que quando a propongam digam vamos a uma consulta e que o povo venezolano diga se quer ou não quer uma nova Constituição mas será a Constituição que eles quiserem a sua medida de um novo modelo de Estado distinto um modelo que regule um Estado autoritario e dictatorial como o que eles proponen depois nossa agenda humanitária nós temos proposto que o tema da ajuda humanitária não seja simplesmente um espaço para a cooperação internacional se trata de salvar vidas se trata de salvar a vida de os venezolanos que não têm alimentos e que não têm medicamentos se trata de história como José Manuel Ontivero José Manuel é um chico de 9 anos que lamentablemente morreu porque não havia antibióticos 9 anos tinha uma simples infecção e não conseguiu antibióticos como é possível que no ano 2019 isso ocorra em um dos países mais ricos do continente americano não podemos seguir permitindo isso e eu agradeço a comunidade internacional por tudo o que han feito por nós mas falta mais mas falta mais A pressão não pode cessar a pressão que se está fazendo ao governo ilegítimo de Nicolás Maduro é a única oportunidade que temos de quebrar o bloco que até agora haviam sido temos que romper os eslabones da cadena que o mantêm ainda com o poder fáctico e isso passa porque se entende que há um risco de permanecer cercano ao que é hoje o usurpador e essa labor que se está fazendo desde a União Europeia desde o Grupo de Lima desde os Estados Unidos e desde todas as pessoas que estamos elevando nossas vozes em diferentes países é fundamental e temos que mantenerlo até chegar o objetivo esta semana começam os tentos que eu quero anunciar de a entrada da ajuda humanitária a Venezuela esta semana será uma semana muito movida para o nosso país provavelmente esta semana tengamos as primeiras demonstraciones de que a nossa Fuerza Armada Nacional sim tem um componente institucional e sim vão permitir a entrada da ajuda humanitária em Venezuela vai necessitar de recursos econômicos para sair a flote Venezuela conta com recursos econômicos o que passa é que não os han roubado se o han roubado eles Venezuela vai contar com o apoio da comunidade internacional em recursos econômicos mas precisamos muito mais para reconstruir nosso país temos que reconstruir nossa forma de Estado que é a que está realmente rota realmente debilitada não basta com ter muitos recursos econômicos se não sabemos como organizá-los gestioná-los e construir o que nós precisamos nós fizemos uma lista de aquelas coisas que são necessárias para a reinstitucionalização do país e nos encantaria contar com o apoio do povo português nesta luta para lograrlo e estes são a reforma do Estado e a administração pública a administração de justicia o sistema electoral que está absolutamente pervertido a convivência e coesão social que é fundamental para tornar uma só Venezuela e finalmente a cooperação para o desenvolvimento eu estou altamente agradecido por estes espaços e sei que prontamente não desde um governo interino senão desde um governo electo por a maioria dos venezolanos vamos poder trabalhar em mesas que nos permitam com expertos que vocês nos podam ajudar em reconstruir e reformar essa nova Venezuela que já pronto nos espera muito obrigada 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 muito obrigado Aldo os nossos a organização do IDL tem sempre como fim predetível as 15 horas mas os nossos convidados disponibilizaram-se para se houver duas perguntas muito rápidas as poderem responder antes de começar o final não sei se existe alguma dúvida alguma pergunta aqui Matilde se faz favor deputado António Caso Monteiro muito boa tarde a todos sou António Caso Monteiro em representação do CDS faz parte do grupo de amizade entre a Assembleia da República e a Assembleia Venezuelana infelizmente ao longo deste mandato este grupo de amizade que é presidido pelo Bloco de Esquerda a única ocasião que teve de reunir foi com um vice-ministro venezuelano tendo nós chamada a atenção de que o grupo de amizade era com o Parlamento venezuelano e não com o Governo venezuelano desde essa altura nunca mais tivemos nenhuma reunião do grupo de amizade e portanto a minha pergunta é em relação ao Parlamento venezuelano se existe também esse grupo e se há condições para que se estabeleça esta amizade entre os dois Parlamentos se conseguimos criar canais para que esse contacto seja feito de forma direta sem a intermediação do Governo no somente existe a disposição existe a necessidade nossos povos são irmãos e o necessitamos quem está dando a tarjeta é Israel Camero o Diretor do Desarrollo Legislativo da Assembleia Nacional que pertenece a um dos quatro principais partidos que fazem vida na oposição venezuelana que se chama Um Novo Tiempo do mesmo modo eu fungo como consultor para outros partidos da oposição que os que somos técnicos políticos temos a suerte de que podemos trabalhar não somente com um mas com dois ou três partidos em alguns momentos nos querem mais uns em outros momentos nos querem mais outros isso suele passar e tenho a oportunidade de oferecer que com gusto se possa construir isso com o presidente da Comissão de Política Exterior Francisco Sucre que não somente é um deputado de voluntad popular do partido de Juan Guaidó mas um amigo assim que contem vocês os partidos que fazem vida em Portugal democrático que han apoiado a luta democrática da oposição para ser o governo interino que tem isso em suas mãos cuentem com isso muitas gracias muito obrigado se não há mais nenhuma pergunta eu gostava de lembrar que no sábado dia 23 de janeiro na plaza Juan Pablo II o Juan Guaidó fez o juramento para como presidente interino e encarregado de convocar eleições na Venezuela nessa mesma tarde a Associação Cristas em nome do CDS fez um tweet a maneira mais rápida para comunicar a pedir ao governo português que reconhecesse Juan Guaidó coisa que veio a suceder tempo depois e por isso estou agora relembrando isto a palavra à presidente do nosso partido a Associação Cristas muito boa tarde a todos queria cumprimentar-vos muito calorosamente de forma particular os nossos convidados de hoje Israel Camero Aldi Santos obrigada pelas vossas intervenções obrigada por nos mostrarem que estão preparados e a trabalhar e a trabalhar no sentido de uma transição pacífica duradoura restauradora reconciliadora e esse é um ponto muito importante e felicito-vos por isso também e ao povo venezuelano que está a trabalhar sim para virar esta página da história mas no sentido de uma grande reconciliação nacional bem-haja e os meus melhores cumprimentos para todo o nosso povo irmão da Venezuela certamente os lesodescendentes mas todos os venezuelanos que tão bem acolheram tantos e tantos portugueses ao longo de tantas décadas muito obrigada queria queria cumprimentar naturalmente o nosso presidente do IDL o professor Diogo Feio que organizou em conjunto com a Fundação Conrad Adonair Senolf Maier esta sessão muito obrigada pela oportunidade pelo espaço de podermos ouvir também de podermos dizer o que é que no CDS temos trabalhado neste domínio cumprimentar os nossos deputados o nosso tender da bancada eu olho para o Nuno Melo para o Telmo Correia e lembro as nossas muitas iniciativas 15 iniciativas só nesta legislatura para dar voz e para dar eco àquilo que se estava e que se está a passar na Venezuela também muito obrigada a este trabalho agradecer também ao CDS Madeira cumprimentar de forma muito particular a nossa vereadora Ana Cristina Monteiro muito obrigada pelo seu testemunho aqui pelo seu trabalho obrigado ao Rui Barreto porque também abriu portas na Madeira precisamente para integrar aqueles que querem voltar ao nosso país que são venezuelanos e que também são portugueses e que têm em Portugal as portas abertas e certamente na Madeira como um grande destino para poderem voltar este é um exemplo claro do que é uma boa integração e se aconteceu e se começou a acontecer há 11 anos quando Ana Cristina e a sua família percebeu que o regime não ia para melhor pelo contrário nuvens muito negras se desenhavam no horizonte também agora onde tantos procuram o nosso país para regressar este é um sinal de integração é um sinal de braços abertos que eu queria sublinhar muito obrigada Ana Cristina muito obrigada Rui O Nuno Melo e o Telmo fizeram aqui um bocadinho um resumo daquilo que tem sido a ação do CDS e eu queria dizer-vos que de facto temos procurado sempre estar um passo à frente também nesta questão da Venezuela porque sabemos porque ouvimos porque nos chocamos porque não podemos ignorar aquilo que se foi passando na Venezuela e como é evidente há mais ou menos simpatias políticas e há mais ou menos relacionamento com Estados com formatos diferentes com poderes do ponto de vista partidário diferentes do nosso mas há uma fronteira e o Israel falava nos disse exatamente há uma fronteira que é intransponível é aquela que distingue a democracia da ditadura é aquela que distingue a liberdade e o respeito dos direitos humanos daquilo que é opressão daquilo que é um Estado autoritário que coarta o direito do seu povo e isto situa-se para lá do que é a simples diferença entre partidos a simples diferença entre a direita e a esquerda mas quando de facto no nosso Parlamento Nacional vemos partidos da extrema esquerda da esquerda radical e que estão no Parlamento democraticamente eleito fazerem votos de apoio a um regime autoritário desumano que viola direitos fundamentais que neste momento tem o seu povo aprisionado sem ter ajuda alimentar sem ter ajuda médica sem ter os medicamentos que precisa então de facto percebemos que há aqui um combate que nós continuamos a precisar de travar em benefício da democracia a nível mundial mas também da democracia em Portugal mas também daquilo que é a verdadeira democracia queria dizer-vos que esse passo à frente traduziu-se no numelo no Parlamento Europeu sempre mas sempre a dar voz às questões da Venezuela e da necessidade de apoiar o povo venezuelano muitos votos foram apresentados esteve sempre nos votos de condenação aos excessos de Nicolás Maduro esteve sempre no reconhecimento que de resto o Parlamento Europeu fez no reconhecimento da legitimidade do presidente interino Juan Guaidó também aqui no Parlamento Nacional vários de nós mas o Telmo Correia de forma mais evidente sinalizou muitas e muitas vezes e como ele próprio dizia não só a necessidade de condenar o regime e de apoiar uma transição mas também ao longo dos últimos três anos sinalizou o que seria o caminho para Portugal também apoiar a sua comunidade de portugueses e de lusodescendentes na Venezuela com projetos de resolução detalhados ele de resto sinalizou aqui isso mesmo como questões que a Ana Cristina também nos fazia ver que era necessário acomodar como por exemplo o reconhecimento dos títulos académicos com rapidez as questões documentais com rapidez para que as pessoas pudessem vir e rapidamente serem integradas e poderem fazer a advocacia para além dos bolos mas da advocacia que era o seu trabalho é o exemplo mas há tantos outros e isso para nós era muito importante porque isto também é uma riqueza para o nosso país a verdade é que o primeiro projeto de resolução detalhado foi chumbado foi chumbado no Parlamento pelas esquerdas e infelizmente também chumbado pelo Partido Socialista que lidera o Governo de Portugal depois perceberam que tinham errado e da segunda vez já vieram pelo menos o Partido Socialista apoiar o CDS neste domínio diz-nos o Governo que há um plano nós queremos acreditar que sim não conhecemos detalhes mas também enfim se o tratamento de todos os partidos políticos deve ser igualitário eu prefiro que nós não conheçamos a que o Partido Comunista os conheça e portanto aí andará bem o Governo Português se o quiser proteger e não revelar a quem porventura não quer estar do lado certo da história do lado certo da democracia do lado certo da defesa da liberdade queria dizer-vos que eu tomei posse como líder do CDS em março de 2016 e a primeira viagem que quis organizar e queria fazê-la até ao verão de 2016 foi à Venezuela e falei com várias pessoas para organizarmos uma viagem à Venezuela para poder estar com as comunidades portuguesas na Venezuela e para poder perceber como é que nós a partir de Lisboa ou a partir de Bruxelas ou a partir da Madeira podíamos ajudar as nossas comunidades portuguesas a resposta foi várias portas fechadas não foi possível fazer essa viagem porque já na altura nos diziam é impossível garantir a segurança é impossível garantir que consegue ir que consegue fazer as boas visitas há muita dificuldade enfim acabei por me dar por vencida depois de ter tentado por várias vias me dar por vencida mas não me esqueci da importância que para nós teria essa viagem e portanto não em Caracas mas em Lisboa imediatamente começámos a trabalhar neste domínio aquilo que eu espero é que rapidamente possa acontecer a transição democrática pacífica libertadora e reconciliadora que todos desejamos para a Venezuela e posso garantir-vos Israel e Aldo que nessa altura eu serei a primeira a ir à Venezuela também para vos felicitar também para vos dizer que estamos convosco nesse processo de reconstrução nacional hoje e gostámos de ouvir esta notícia que esta semana poderemos ver a ajuda humanitária a chegar e a entrar e a romper aquele muro que sabemos existir por parte do governo e daqueles que são ainda fiéis ao governo do Nicolás Maduro é bom saber que há outros que precisamente a porem em primeiro lugar as suas famílias o seu povo vão estar a ajudar para que essa ajuda humanitária chegue essa tem sido uma das um dos pontos mais importantes do nosso trabalho explicar que para lá de todas as divergências a questão humanitária tem precedência sobretudo e tem que ser levada a cabo e por isso quando sinalizámos que era importante e de facto fomos o primeiro partido no dia em que o Aidoce assumiu legitimamente como presidente interino da Venezuela fomos o primeiro partido a dizer que sim senhora assim o reconhecíamos e pedimos ao governo português para o reconhecer a pensar de facto era o único com capacidade para fazer esta transição democrática a pensar no seu povo também a pensar na questão humanitária desde então o que temos feito é pedir ao governo português que seja uma voz forte e uma voz liderante também na União Europeia demorou um pouco mas Portugal fez parte do conjunto de países que se juntaram para reconhecer a Juan Guaidó para reconhecer a transição democrática na Venezuela e para pressionar para que esta ajuda humanitária possa acontecer desde o primeiro momento já vai tarde mas cada dia que passa cada hora que passa mais difícil é e mais gente espera desespera e morre como aqui foi referido por falta dessa ajuda e portanto quando há bocadinho me perguntava o que é que vai acontecer agora o desejo do CDS e isso continuaremos sempre a dizer é que a ajuda humanitária chegue chegue em força chegue rapidamente chegue em condições de segurança alimentos medicamentos ajuda médica a toda a população que rapidamente se possa pôr um ponto final neste período de transição com a saída pacífica a saída de cena de Nicolás Maduro e dos seus fiéis e também gostamos de ouvir o que está já preparado do ponto de vista de uma lei da ministria é importante que de facto desde o primeiro momento se procure ter esta convocatória para todos e esta capacidade de compreender que a história tem os seus momentos mas que se calhar o melhor para os povos é reconciliar e não litigar e esse é um ponto muito importante e portanto nós esperamos que com as condições que a Venezuela nesta transição e o apoio a Juan Gaido estão a conseguir ter que é precisamente preparar os instrumentos para a transição o que esperamos é que rapidamente o regime que já só está a insistir e a persistir em algo que ninguém mais reconhece possa sair rapidamente de cena possam esses mecanismos de transição de 12 meses entrar em funcionamento rapidamente para que as eleições livres aconteçam com total liberdade com igualdade de possibilidades para todos os partidos políticos democráticos com a capacidade de com tranquilidade o povo se exprimir e de continuar a construir o seu futuro pão de fim a esta página negra na Venezuela do nosso lado do lado do CDS saibam que vamos estar sempre na linha da frente no apoio e no suporte a essa transição vamos estar sempre na linha da frente no pedido insistente de que tudo o que é ajuda humanitária chegue e chegue em boas condições ao povo venezuelano estaremos também na linha da frente do apoio a todos os portugueses e venezuelanos que queiram vir para o nosso país sabendo nós que o desejo deles é ficarem numa Venezuela livre segura e tranquila aqui entre nós às vezes esquecemos do que é este valor da segurança tanto que está adquirido mas quando ouvimos a Ana Cristina falar e podemos imaginar eu sou mãe de quatro filhos e posso imaginar o que será viver num país hoje como a Venezuela com a falta de segurança com o medo com o medo pela própria vida então de facto temos que persistir temos que insistir e temos que defender sempre sempre aquilo que é a certeza da liberdade a certeza da democracia a certeza da segurança para todos é por isso que no CDS desde a primeira hora nos posicionamos não temos hesitações em relação a este ponto denunciamos quem no nosso parlamento as tem já aqui falámos do partido comunista que está do outro lado lamentavelmente mas se formos um bocadinho do lado do bloco de esquerda bem sabemos as suas incitações aliás o António Carlos Montargo aqui referiu como não têm dado espaço para o desenvolvimento da relação parlamentar da amizade entre Portugal e a Venezuela e sabemos que temos sido a voz mais ativa continuaremos a ser pressionando o governo português pressionando o governo português para que também ele seja uma voz ativa e uma voz liderante muito muito obrigada a todos obrigada mais uma vez ao IDL e à Fundação Conrado de Adenauer por esta sessão obrigada ao Israel e ao Aldo por terem vindo até nós desejamos que possam desenvolver o vosso trabalho com grande eficácia tudo o que precisarem do CDS do nosso grupo parlamentar do nosso apoio jurídico estão completamente disponíveis para trabalhar convosco eu da minha parte no parlamento português insistindo com o primeiro-ministro com o Telmo Correia com o Nuno Magalhães com todos os nossos deputados com o Nuno Melo no parlamento europeu com o Rui Barreto com a Ana Cristina Ana Madeira e conversando com todos os países com quem nos cruzamos vamos sempre ser a voz da defesa da liberdade e da democracia para a Venezuela bem haja e espero em breve poder ir à Venezuela muito obrigada muito obrigado a solução eu queria mesmo para fechar fazer um agradecimento muito especial aos nossos oradores ao Nuno ao Telmo ao Israel ao Aldo ao Ana cumprimentar todos aqueles que nos ajudaram nesta organização o senhor secretário-geral do CDS o secretário-geral do IDL e toda a sua direção cumprimentar o meu amigo Rui Barreto os últimos são os primeiros cumprimentar de uma forma muito especial o Dio Belfort Henrique foi excedível para que esta sessão fosse possível nós temos um compromisso de terminar por volta das 14h45 já estamos com uns minutos para além disso mas eu acho que esta sessão foi especialmente importante sendo a primeira do IDL durante o ano sendo a primeira que durante este mandato fazemos fora das nossas instalações dar aqui uma palavra muito especial ao Israel e ao Aldo nós vivemos num estado em que sabemos que querendo podemos ir aos hospitais sabendo que querendo podemos ir aos tribunais sabendo que querendo temos polícia sabendo que queremos podemos ir aos parques podemos criticar aquilo que funciona mal não imaginamos o que é querer ir ao nosso estado e barrarem-nos a entrada não nos deixarem entrar e aquilo que nós desejamos mais cedo do que tarde é que a Venezuela passa a ser um exemplo diferente passa a ser um exemplo de democracia e de liberdade e acreditem que estamos ao vosso lado espero que levem daqui mais ânimo porque nós também estamos neste momento bastante mais animados para poder estar ao vosso lado para tudo o que precisarem e eu não sei se alguma vez poderá ir à Venezuela acredito que sim espero com toda a certeza que os dois possam regressar ao vosso país que eu esteja em liberdade e que seja um sítio onde se possa debater ideias e ter um confronto democrático que é esse que é necessário e não aquilo a que temos assistido nós temos como instituto claramente um lado nós não dizemos que poderemos estar ao lado do senhor Maduro nós não dizemos que há dúvidas sobre legitimidades nós estamos como instituto ao lado do senhor Gaidó e estamos como instituto ao lado da possibilidade que haja eleições livres que a Venezuela bem merece e por isso mesmo queria-vos deixar aqui esta palavra e acreditar que daqui a uns tempos nos encontraremos aqui ou na Venezuela a festejar a democracia muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.